O governador José Ivo Sartori e o ministro do esporte, George Hilton, anunciaram nesta quinta-feira, em evento no Palácio Piratini, o revezamento oficial da tocha olímpica dentro da programação dos Jogos Olímpicos 2016. Mais de 20 cidades gaúchas vão receber a tocha que deve chegar no início de julho ao Rio Grande do Sul. A tocha tem essa capacidade porque ela reúne atletas, personalidades do município, pessoas que apoiam o esporte e vejo como um grande indutor. Isso vai gerar o que a gente chama de legado intangível, uma vontade imensa nas crianças de praticar esporte. O governador falou que a tocha mobilizará todas as comunidades escolhidas para representar toda a diversidade do Estado. O esporte tem o poder de mudar o mundo, o poder de inspirar e de unir um povo de uma forma difícil de conseguir. de outra maneira. Para o secretário do Turismo, Esporte e Lazer, esta será mais uma oportunidade para o Estado mostrar seus atrativos para milhares de brasileiros e estrangeiros. O Estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, está sendo apresentado para mais de 200 países, onde teremos o Rio 2016. O Estado do Rio Grande do Sul estará aproveitando exatamente esta ocasião das Olimpíadas Rio 2016 para levando as belezas naturais, a beleza do Estado do Rio Grande do Sul, essa receptividade que o povo tem. O Brasil é um povo de 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 um povo Legenda por Sônia Ruberti